Se liga só, sem essa, não sou playboy, sou um cara humilde, eu moro no morro E sabe que na comunidade, tá cheio, tá ligado? É de falcão, se liga só Eu sou o falcão, eu sou o falcão do morro Eu sou o falcão, eu sou o falcão do morro Eu sou o falcão, eu sou o falcão do morro Pois na vida do crime, eu mato ou morro Pois lá no morro, você chega tranquilo Só moleque bom, só anda no estilo Pois a inveja, é isso que te dói Falando que somos cria, e que somos playboy Eu sou o falcão, eu sou o falcão, eu sou o falcão do morro Eu sou o falcão, eu sou o falcão do morro Eu sou o falcão, eu sou o falcão do morro Pois na vida do crime, eu mato ou morro Foi defender o nosso morro, essa é nossa visão Descemos várias vielas, pulamos vários balão Descemos o escadão, oi com a bloca e na cintura Na bandoleira, o fuzil com a pt, ninguém segurou O piroteio tá comendo, e não é entre amigo É de bandido, com a polícia, polícia contra bandido Tem muita gente rezando, pedindo ao nosso senhor Sem nenhuma bala perdida, acerte o morador São muita gente de bem, pensando na esperança Para dar um futuro bom, para nossas crianças Eu sou o falcão, eu sou o falcão, eu sou o falcão do morro Autoridade, pare um pouco e pensa Porque o morador de comunidade carente Tá sempre errado e o ditado vocês conhecem É o que de cima sobe e o de baixo desce Tenho que pedir a Deus a proteção pelos meus sacos Acorda, arrebenta, solta o lado mais craque Eu sou o falcão, eu sou o falcão Eu sou o falcão, eu sou o falcão do morro Eu sou o falcão, eu sou o falcão do morro Hoje na vida é um crime, eu mato o amor Eu peço aos nossos governantes um pouco de atenção Que melhore a saúde e a educação Pois o Brasil que vivemos é um grande absurdo Aqui não se desenvolve, é país de terceiro mundo Dessa semente que eu plantei dentro de cada mente Deputado, senador, governador e presidente Quebre logo essa corrente O povo não aguenta mais de ver tanto descaso E isso não se faz, eu sou o falcão Eu sou o falcão, eu sou o falcão do morro Eu sou o falcão, eu sou o falcão do morro Eu sou o falcão, eu sou o falcão do morro Hoje na vida é um crime Se derrubou vagabundo Eu mato o morro